Deseja fugir da crise? Seja um revendedor central gospel. Procurando uma nova oportunidade financeira? Quer ganhar uma renda extra e conquistar sua independência? Venha para o time de revendedores central gospel. Leve nossos produtos para sua igreja, vizinhança ou livraria e lucre até 100% com as vendas. Como revendedor central gospel, você tem vantagens exclusivas e descontos de até 50%. Cadastre-se e receba nosso catálogo em sua casa. É fácil, rápido e sem análise de crédito. Ligue agora para 21 21 877000 ou 2598 2019. Ou fale com um de nossos consultores pelo zap 21 96568 1477. Você também pode se cadastrar pelo site www.editoracentralgospel.com.br Não perca tempo. Comece agora mesmo o seu novo negócio.